E aí galera firmeza, aqui é o Mário Bigode, trazendo um vídeo muito especial pra mim, muito aguardado, Battlefield 1. Vamos começar aqui, vamos ver o que temos pra jogar, porque o jogo está baixando ainda, né? Estou com 30% de download, mais ou menos, no momento dessa gravação. Está pedindo pra eu calibrar aqui. Vamos lá, foi um pouquinho só, mais fechadinho aqui. Eu sei que se jogou um pouquinho escuro, pela beta. Ok, estou usando fones de ouvido, cara. Mário Bigode Mário Bigode Mário Bigode Isso não é difícil. Não vai, Lise! Não vai! Não! Não! Vamos lá galera Que começo espetacular Vamos só mudar aqui Infelizmente eu não jogo como eles gostam De colocar como padrão Que é a mira Vamos lá galera Vamos começar essa campanha Nossa que ambientação Muito louco Os apitos Olha isso Muito louco mesmo Dublado Até parece que o cara Ia tá tranquilo que não eu tô aqui Opa O cara invadiu aqui Eu tô vendo você aí Ah é uma granada aqui Tem uma granada? Toma então Já era Eita lasqueira O que tem aqui? Uma arma Troquei de arma Tá Fuzilzinho A gente tem que avançar Ué mantém a posição O cara falou Correu Nossa fica marcadinho É Certa bigode É aqui Não tem mira holográfica não Rapaz É iron sight Na veia Esse wallhack aqui Mano A gente tem que resistir Na linha de frente Olha o cara Flanqueando aqui Ai ai Não 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 Sai Toma Toma Acabou minhas munições Ah tá pegando fogo Tá pegando fogo Bicho Ah tem munição aqui Tá pegando fogo Bicho E ai Tudo devagar Tudo em câmera lenta Nossa Acho que aquela outra arma Que eu tava Era a melhor Pra sair fuzilando Os caras Ah bem melhor Nossa Tem um Cargo lança chamas Aqui Aqui O cara aqui Mano Vai explodir Vai explodir Sai É quando a gente Fica com vida abaixo A gente fica em câmera lenta Agora Interessante essa dinâmica Você tá atirando aonde Rapaz Ó Tá falando pra manter a posição Nossa O cara invadiu aqui Mano A gente tá retratando Um ataque Que a gente sofreu Nossa Mano Isso é louco Estamos sendo Massacrados Nossa Nossa senhora Nós viemos De todas as partes Do mundo E muitos de nós Achávamos Que essa guerra Seria o nosso ritual De passagem A nossa grande aventura Pode acreditar Não foi uma aventura Caramba A gente tá controlando O exército Praticamente Caramba Esse analógico Aqui A zona morta Da analógica É muito estranha Essas armas Aqui Montadas Faziam estrago Na primeira guerra Foi quando começou A surgir a metralhadora Então Então Ah Show de shotgun Agora Show de shotgun Tem que resistir Mano É a guerra Memo Cenário bonito Pra caramba Ai o cara Da lança Fechando de novo Sai 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 Tô encurralado Aqui Pelas janelas Joga Joga uma granada Nele Nossa Mano Caramba Não dá pra escapar Galera Não tô errando Olha lá Novas máquinas De extermínio Como o tanque Mudaram a dinâmica Da guerra De repente Por sorte A maioria dos tanques Estava do nosso lado Embora não fossem todos Os coitados Da infantaria Estão contando conosco Caramba Mano Vocês viram Que o nome Que aparece ali Com a data É o nome Do meu soldado Que eu acabei De morrer Tipo quando ele nasceu E quando ele morreu Jovens morrendo Tem que matar os caras Aqui Nossa Queimando todo mundo Toma Demora pra carregar Os caras ali Aqui Toma Ah Tem uma entregadora Certo Nossa Mano Caramba Mano Infantaria Realmente Pelo rei E pela pátria Pelo rei E pela pátria Esses aqui são amigos Nossa Tua Ué Era inimigo Era inimigo Aqueles caras correndo Tem algum tanque Tem algum tanque aqui Inimigo Tem um tanque aqui Inimigo Atenção Nossa Nossa Destrói tudo E vai atropelar Toma Atilharia ali Toma O cabalho Vamos abrir caminho Vamos abrir caminho Para os nossos rapazes Consegui E vai atropelar E vai atropelar E vai atropelar Parece aquela Nossa Retrato de De guerras De Tô com uma machine gun Aqui De guerras medievais Mano Que os caras se encaram Mesmo Com essa máscara Que eu não consigo Eu não consigo Dirigível Cadê Nossa De novo Lançar a chama Não Eu quero tirar a máscara Não consigo Tá Porque com a máscara Eu não consigo mirar Não tem ADS Com a máscara Vai Corre Corre Não sei se é para avançar Acho que não era para avançar não Na verdade era assim Era para eu resistir mais um pouco Dica Ah Baioneta Não O cara não enfiou Tô com a sniper Sniper é show Nesse jogo Ainda tem que configurar Minha sensibilidade Tá muito estranho Olha Show de bola Música O que é isso aqui É uma arma Que eu não quero Trincheirona foda E aí cara Beleza Nossa Errei O jogo tá lindo Tá lindo Tá lindo Esse jogo Ah mano Tava lindo Ô louco Vamos calma aí Caramba Nossa Bombardeio Wilbert Rápidez Corre Nossa Matei um monte Nossa Tomei Nossa Senhora Se eles avançam Nós avançamos também De vez em quando Avançamos com tanta vontade Que vemos uma luz na escuridão E vislumbramos o mundo Além da guerra Que não está ao nosso alcance A guerra é o próprio mundo E o mundo é a própria guerra Porém Atrás de cada mira Existe uma pessoa Nós somos essas pessoas Somos os agressores E os agredidos Somos os honrados E os criminosos Somos as futuras lendas E os que são esquecidos Pela história Somos os cavaleiros dos ares Os fantasmas do deserto E os ratos da lama Estas são as nossas histórias E os famosa Que Deus E os carámos E os garámos Existe Sabe E os garámos E as O planeta inteiro estava em guerra. Os antigos impérios e os novos territórios. As tradições consagradas e as ideias inovadoras. A humanidade inteira lutou. Pela liberdade, pela tradição, pelo patriotismo, pelo progresso. Pelas tradições e por novas ideias. Meu Deus, pelas centenas de grandes ideias que foram postas à prova. Durante a guerra que acabará com todas as guerras. E assim, pintamos um mundo de vermelho sangue. Bom, então tivemos aí a introdução do jogo. Parece que é uma espécie de prólogo para as histórias que nós teremos durante a campanha. Eu acho que a gente pode selecionar histórias, como podemos ver. No menu. E assim, jogar algumas histórias. Porque a guerra, esse jogo está tratando da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, é uma guerra grandiosa. Em vários territórios tivemos confrontos. E eles vão retratar algumas histórias. Alguns fatos históricos. Como a gente pode ver na narração. E também no texto, que eles mostraram bem no comecinho. É baseado em fatos reais. Eu gostei muito do que eu vi. Vamos ver se a gente tem um personagem que a gente vai controlar. Ou se a gente vai continuar controlando personagens mudos. Como nos outros jogos da série Battlefield. Uma coisa que eu não gosto. Porém, está sendo retratado de outra maneira. Vocês puderam ver que a gente está pegando soldados aleatórios ali. E a história está sendo contada dos confrontos. Eu entendo que não dá para colocar um herói ali no meio da batalha. E sair debulhando outro exército. Porque distorce a história. Vamos ver como que isso vai ser contado. Então, eu gostei muito. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou trazer mais vídeos da campanha. E vou tentar terminar a campanha. Com vocês aqui no canal, tá ok? Então, é isso. Muito obrigado a você que assistiu. Se gostou, deixe o seu like. E se não é inscrito ainda no canal. Se inscreva. E acione as notificações. Para não perder nenhum vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço do bigode. E tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto